MÚSICA NÚSICA Eu não cast elas Erna Lumuş do Curab O Bracaco não olha pro rabo C. Eduardo é na manhã Vida É merda 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 Vendo aí aquele beijo Vai a folia marrom Máximo respeito Oi gente Oi gente Vamos fazer a música dos amigos Do jeito do canário, do jeito do canário Isso é bom Isso é bom Isso é bom Vê, 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 vê É pra cá, é pra cá, é pra cá É pra cá, é pra cá É o canário, é, 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 Legenda Adriana Zanotto